Uma em cada cinco estudantes de 13 a 17 anos diz já ter sido tocada, beijada ou ter tido partes do corpo expostas contra a vontade delas. Deste grupo, quase 9% já foi forçado ao sexo. Os dados foram obtidos pela Pesquisa Nacional de Saúde Escolar do IBGE, que colheu informações exclusivas de estudantes da rede pública e privada. O resultado aponta que a violência sexual, infelizmente, está presente na vida de meninas e também de meninos. Na maioria das vezes, os abusos são cometidos por pessoas próximas e denunciar acaba sendo mais difícil e incomum. No Papo de Juventude de hoje, vamos falar dos impactos do abuso sexual na vida destes jovens, como identificar fatores de risco e quais ações são necessárias na sociedade para proteger estes adolescentes. Para a gente ter essa conversa, eu recebo Cristiane Soares, pesquisadora do Pense BGE, que vai dar mais detalhes deste trabalho que aponta dados de violência sexual entre estudantes. Também aqui comigo, Lucimeia Schwick, fundadora do projeto Diga Não ao Abuso Sexual. E também Maura Oliveira, escritora e ex-menina de rua. Ela sofreu abuso sexual na infância e vai contar para a gente um pouquinho da história dela e como ela transformou esse sofrimento em uma plataforma para ajudar outras vítimas através do Projeto Anjos. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Sejam muito bem-vindas ao Papo de Juventude de hoje. Cristiane, eu queria começar essa nossa conversa com você para você explicar como foi feita essa pesquisa, a metodologia que vocês usaram para ter esse contato com os estudantes. Lembrando que essa pesquisa foi uma parceria do Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. Conta um pouquinho para a gente como é que foi esse processo. Sim, Priscila. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite de estar participando desse programa, falando de um tema que é delicado, mas também é muito sério e muito importante, que é a questão da violência sexual em crianças e adolescentes. E a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, do IBGE, ela trouxe números muito expressivos em relação à violência sexual. Mas antes de a gente falar dos números, como você mencionou, é importante destacar a metodologia da pesquisa. Então, a pesquisa do IBGE, a Pense, ela é feita por meio de um dispositivo móvel de coleta. E nada mais é que um smartphone que todos os escolares recebem, estão selecionados naquela turma, eles respondem diretamente nesse smartphone as perguntas da pesquisa. Mas antes deles responderem, os técnicos do IBGE, ao iniciar a pesquisa, tem todo um procedimento que a gente adota no sentido de sensibilizar o escolar para a importância da pesquisa e dos temas que são abordados. Assim como tem um termo que eles leem em relação a participarem da pesquisa, se eles querem ou não participar. E a gente tem uma adesão muito alta em relação à participação da pesquisa. Ou seja, Cristiane, o objetivo de vocês foi fazer essa pesquisa de forma virtual, pelo celular, esse dispositivo, para deixar esses alunos, esses estudantes mais à vontade, justamente para contar, de repente, episódios de abuso, de violência. Diferente de uma pesquisa normalmente feita pelo IBGE, que tem um contato presencial com os técnicos, como você falou. Vocês tiveram essa delicadeza, essa atenção para deixar esses estudantes mais à vontade? É feito todo um processo de sensibilização. Então, antes de iniciar a pesquisa, é passado um vídeo, um vídeo curto, que a gente explica o que é a pesquisa, os temas abordados, a importância deles prestarem essa informação. O que é que ali vai enviar políticas, ações a favor desse grupo, dos próprios adolescentes. Então, feito isso, cada escolar, eles recebem um dispositivo móvel de coleta, um smartphone. Então, é feito presencialmente nas escolas, eles recebem e ali eles vão responder as perguntas. E a gente explica que aquilo ali é de forma sigilosa, ou seja, nem os técnicos, ninguém tem informação que eles prestam ali, é altamente sigiloso e vira estatística. Então, a importância da pesquisa é isso, reconhecer essa realidade dos escolares de 30 a 17 anos. E vamos então destacar esses dados, né, que vocês observaram. Como eu falei aqui na abertura do programa, uma em cada cinco meninas aí entre 13 e 17 anos já passou aí, vamos dizer, por uma importunação sexual, né. Mas a gente não pode esquecer também que os meninos também passam por isso, né, que a gente acaba destacando mais as meninas. Mas na pesquisa, vocês também conseguiram identificar a presença de meninos, de casos em meninos? Sim, isso mesmo. Ou seja, a metodologia também de perguntar esse tipo de informação, né, influencia muito na resposta. Então, você identificar os atos, né, de você beijar, tocar, manipular e principalmente que isso seja contra a vontade da pessoa, esse é um aspecto importante. Então, os atos são identificados, né, de acordo com uma escala de gravidade, digamos assim, embora eu sempre ressalte que tratando de criança ou de adolescente, né, é sempre grave, né, a violência sexual que a gente está colocando. E aí, eles recebem, né, eles leem aquela informação e aí com isso eles começam a perceber o que é a violência. Porque muitas das vezes, se a gente perguntar diretamente, você já foi violentado, coisa assim, as pessoas não conseguem entender, né, isso não somente em criança e adolescente, mas isso também se reflete na população adulta. Então, a metodologia de captação da informação é extremamente importante. E com isso, você consegue também identificar que foi maior o número, né, entre as meninas, como também entre os meninos esses casos ocorrem, embora um pouco menor, né, uma escala um pouco menor em comparação às meninas. Vocês tiveram presentes tanto em escolas públicas quanto privadas, né, qual a comparação aí, os dados que vocês podem, que você pode ressaltar desse cenário, né, dessa diferença aí socioeconômica, vamos dizer assim, existente entre essa população de estudantes de uma rede pública, de uma rede privada, o que você consegue destacar para a gente? A violência, ela ocorre, eu sempre afirmo que ela ocorre independente da classe, né, social. Embora os resultados da PENSE mostrassem um pouco mais elevados para os escolares da rede privada, mas quando a gente fala da questão da relação sexual forçada, pelo contrário, ele foi um pouco mais elevado na escola pública, né, nos escolares da escola pública. Então, eu digo, a violência, na verdade, ela está presente, né, em todos os escolares, né, tanto da rede pública quanto da rede privada. Isso pode acontecer em qualquer adolescente, independente do nível social e econômico. Maura, quando a gente fala desses dados, né, dessa realidade aí, tanto para jovens, é uma realidade que não é tão distante para você, né, principalmente quando a gente vai aí para a questão de crianças, né, você, desde o início aí da sua vida, você já passou por situações, por provações, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história para a gente quando se fala nessa questão de abuso sexual, né. O que aconteceu com você, criancinha, que você teve que enfrentar aí ao longo da vida? Então, agradecendo primeiramente aqui a TV Alerja, esse convite, as convidadas, a Cristiane, a Lucimeia, a todos vocês que desenvolvem um trabalho de extrema importância, porque o mais sério que nós precisamos neste movimento é entender que a sociedade desconhece a violência, a sociedade desconhece a importância de proteger. É impossível pensarmos que uma criança abusada se tornará um adulto emocionalmente saudável, o que não vai acontecer. E dentro dessa expectativa, principalmente do que a Cristiane citou, das meninas, né, uma a cada menina, uma a cada cinco meninas pode ter sido abusada. E quando nós pensamos que eu fui uma dessas meninas há mais de 30 anos atrás, e eu vivenciei tanto a infância quanto a adolescência, dos seis aos 16 anos eu fui abusada sistematicamente por dois pedófilos, dois abusadores, dois violentadores e ladrões da infância. E é essa, infelizmente, a realidade que, embora tenha passado tantos anos, eu tenho hoje 52 anos, essa é a verdade, infelizmente, cruel, que acontece diariamente com as nossas crianças. O abusador não toca e não fere apenas o corpo, o que já é horrível, é nojento, é asqueroso, é dolorido. Ele consegue ultrapassar o corpo. Daí a importância de ensinarmos, porque se analisarmos o tempo que eu existo nessa vida, lutando contra o abuso sexual, contra a violência contra as crianças, é fácil detectar onde é que está o erro, né, dentro dessa nossa história, dentro dessa nossa cultura de abuso. Não deu certo até aqui, porque eu não sou a única que falo da história. Hoje nós estamos conseguindo abrir a boca de muitas pessoas que carregam nas suas histórias uma mala pesada de dor, de culpa, de vergonha, porque são esses os sentimentos que passam a fazer parte da vida de alguém que foi abusado. Maura, só para a gente destacar, e acho que a Cristiane vai poder ajudar a gente nessa questão da pesquisa também, quando você conta da sua história, voltando para a questão, quando você fala aí do abusador, né, é uma pessoa próxima? Foi uma pessoa próxima você? Porque nas pesquisas a gente consegue observar, a gente consegue observar que grande maioria dos casos, que isso é até uma questão que dificulta a denúncia, né, é porque são pessoas próximas, parentes, amigos de familiares, dos pais, enfim, pessoas que estão ali no seu convívio. Como que foi no seu caso? Dentro de casa, da mesma forma. Cerca de 90% dos casos até hoje ocorrem dentro de casa com pessoas muito próximas da criança, inclusive com vínculos de afeto, seja o pai, o padrasto, o irmão mais velho, o tio, o padrinho, o vizinho que infelizmente as mães deixam seus filhos, aqueles que participaram da gestação, que viram a criança desde o nascimento. E por isso a importância, Priscila, de nós convocarmos toda a sociedade para o entendimento básico. O abusador não é um monstro, o abusador não é aquele de cara feia, que se fosse seria ótimo que a criança iria se assustar e correria. Então, assim como aconteceu comigo e era dentro de casa, ou seja, toda a facilidade, porque o abusador conhece a criança. E esse abusador que tornou-se o ciberpedófilo, porque hoje nós temos o mesmo abusador da minha época, hoje com a facilidade desta câmera que está aqui diante de nós e que ele vai aliciar a criança e através do cybercrime, ele vai conseguir abusar, estuprar a criança virtualmente. Os grandes especialistas já posicionam, não existe diferença do mundo real para o mundo virtual. Os nossos meninos falam pouco e nas nossas estatísticas nós temos um número pequeno deles, porque é óbvio, culturalmente, na nossa sociedade machista, esse patriarcado não permite que o menino fale que foi abusado, que teve que fazer um sexo oral no homem, que teve que, infelizmente, ter ocorrido nele uma conjunção carnal no ânus. Como é que ele vai falar isso? De que forma que fica a parte homem deste menino? Fica totalmente destruída. Então, nós não temos até hoje uma forma concreta, né, Cristiane, de elaborarmos uma conclusão de números de meninos, porque assim como as meninas se calam, os meninos se calam muito mais. Maura, justamente sobre isso que a gente vai destacar no próximo bloco, porque a gente tem que fazer um intervalo bem rapidinho, você tocou em pontos importantíssimos, que é o esclarecimento desde pequenininho. A gente falou aqui da pesquisa do IBGE, que trata aí de meninas e meninos um pouquinho mais velhos, aí entre 13 e 17 anos, mas é inquestionável a necessidade de ter esse papo, essa conversa, desde criancinha. Você que está acompanhando a gente, não sai daí, não. Tchau, tchau.